Fala galera do canal do Raposo, estamos voltando as atividades, vídeos bonitos e gostosos com a viola, estamos juntos, pessoal também não pode faltar a criança que estamos juntos, e as nossas, obrigado pessoal, outra vez, eu vim matar minha vontade, obrigado pessoal. Outra vez, voltei pra você de saudade, é isso aí galera, pula essa parte que estamos juntos, por Deus minha vida, eu preciso encontrar minha paz, sem você meu mundo, é dizer que tem uma estrada perdida, obrigado pessoal, só pra vocês, não ficarem nervosos, como sempre eu falo, e vamos para o vídeo agora, só pra vocês não ficarem muito nervosos, pessoal, estou aqui com esse aparelho novato aqui, que ele é o Xiaomi, da Redmi Note 7, pessoal, bonito e gostoso, vocês já estão vendo que ele está bloqueado, pedindo pinho, pedindo a conta, e a gente vai remover essa conta de uma forma muito básica, muito simples, pessoal, é isso mesmo, Redmi Note 7, então vamos lá, é muito básico, é muito simples, muitas pessoas já sabem como é que desbloqueia, desbloqueia, mas essas pessoas que não sabem, o vídeo é pra eles, então vamos lá pessoal, ó, MU12, papaposa, ppps, Android 9, Redmi Note 7, já estou aqui com a minha linguagem portuguesa do Brasil, a gente vai continuar, eu já estou conectado com a minha rede Wi-Fi, a gente vai prosseguir, prossegue, bonito e gostoso, vamos aguardar acender a tela, bonito e gostoso, espera aí, bora, 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 olha aqui pessoal, eu estou conectado com a minha rede Wi-Fi, tá vendo aqui onde está o cadeado, esse aqui está até diferente aqui pessoal, tem um cadeado e tem uma seta aqui pessoal, vocês vão tocar na rede Wi-Fi, que você está conectado, perto do cadeado, nessa seta aqui ó, toca aqui ó, tocou aqui pessoal, a gente vai rolar a maracotenguinha, rolar, e vamos na opção esquecer rede, esquece rede e dá ok, deu ok pessoal, agora a gente não está mais conectado com nenhuma rede Wi-Fi, a gente vai pular, pula a maracotenguinha, a gente vai ler e concordar nessa opção aqui para prosseguir, e vamos prosseguir, pessoal, vamos pular a etapa, então vai, segue aqui nas maracotenguinha, espera, aguarda e vai verificar novamente, vai na seta, vai na seta, vai na seta, olha aqui, vai em serviço demais, vai, vai, vai aceitar, espera com as maracotenguinha pessoal, olha aqui pessoal, olha, olha, estamos começando a receber o dinheiro, aqui ó, vamos aqui ó, bloquear apenas tela, bloquear apenas telas, eu vou colocar um, um, aqui vou colocar um, um padrão, vou colocar um padrão, espera isso aqui acender aqui, o entendido acender, espera acender, espera acender, acendeu, então vamos, entendido pessoal, e agora vou colocar um PIN aqui, eu vou colocar um L, como eu falei padrão, vou colocar um L, eu vou confirmar com L pessoal, E vou continuar, continuar, continuar E a gente vai confirmar E daqui a pouco vai dar um erro na tela E a gente prossegue, fica olhando aqui Pessoal, prossegue, prossegue, prossegue Prossegue, ó, carregando app Aguarde aí pessoal, Redmi Note 7 Aqui, bonito e gostoso, obrigado galera E eu espero vocês lá em São Paulo Dia 28 aqui, configurar o smartphone Já deu erro, já deu erro Então toque em configurar o smartphone Voltou pra tela de inicial, a gente vai prosseguir A gente vai adicionar a nossa rede Rede Wi-Fi novamente, e agora a gente vai Opa, 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 adicionar a rede Espera, 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 espera Apareceu o Raposo InfoCell Eu vou colocar a rede aqui Baracotenga, tamo junto, Mará Pá, 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 pá Coloquei a minha rede Wi-Fi Pessoal, eu vou conectar com a minha rede Wi-Fi Novamente, eu conectei com a minha rede Wi-Fi Agora a gente prossegue, pessoal Ler e concorda, é muito simples É muito básico, vamos pular etapas Espera acender, pá, pá, pá Verificar novamente, agora estamos fazendo As configurações do aparelho Não copiar, entendeu, pessoal Verificando, ó, fazemos o L Para aparecer a opção pular Bonito e gostoso, pessoal Olha, pular, recebe o dinheiro do menino Pode pegar o dinheiro, o pessoal não gostar da pancadinha É um pancadão agora Pode receber, pula, pula Agora não vai dar nenhum tipo de erro, pessoal Obrigado, obrigado, pessoal Que tá sempre presente no canal do Raposo aí Sempre comentando E agora só fazendo as configurações iniciais do aparelho Fazer login, vou pular Pá, 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 pá Informar, eu vou cancelar Não quero informar nada Bora, bora, bora Quero apenas configurar o aparelho Informar, eu Informar o que, caramba? Eu vou cancelar Pá, pá, pá Só um segundo, só um segundo E vamos ver o resultado do nosso trabalho Tá aí, pessoal Obrigado E até o próximo vídeo Que tamo junto E as novas Redmi Note 7 Desbloqueado da maneira fácil E simples Quero informar nada não Tchau Obrigado